Venho aqui agradecer em nome da Associação de Catadores Nova Glicério e também da entidade que vem fazendo esse trabalho de fortalecimento nas válvulas para a volta dos trabalhos com segurança. Agradecer ao Félix Francisca, ligadão pelas máscaras enviadas, será de muita ajuda, e agradecer também ao movimento, toda essa mobilização que está sendo feita em prol dos catadores para que a gente volte a trabalhar com mais segurança. Obrigado! Olá, bom dia! Meu nome é Francisca Rabello, eu sou da cooperativa Ferro Zaga e antes da pandemia a gente já vinha desenvolvendo um trabalho com a proteção de uniformes e EPIs, não só para as cooperativas, mas para algumas empresas. Mas aí tendo em vista essa pandemia, essa coisa toda que temos acontecido aí, a gente optou por estar confeccionando máscaras para estar doando para os hospitais, portos de saúde aqui para a nossa comunidade. E aí hoje a gente está aqui colaborando com os parceiros nossos aí do movimento, do Comitê da Cidade, com a doação de 1.200 máscaras para estar ajudando os nossos colegas catadores. A cooperativa Fênix é uma cooperativa de reciclagem, que faz coleta na rua, mas essas máscaras são confeccionadas pelas nossas costureiras que a gente capacitou e as donas de casa que também têm nos ajudado nesse projeto. Algumas pessoas doaram o TNT, elástico e a cooperativa doou a mão de obra e o tecido para a gente estar fazendo essas máscaras para estar ajudando aí na medida do possível. Tendo em vista que a gente tem recebido, graças a Deus, muito apoio dos parceiros, ter nos ajudado com a doação de cesta básica, ter nos ajudado com produtos de higiene pessoal. Então, a gente sentiu de estar ajudando também. Essa é a maneira que a gente conseguiu de estar ajudando algumas pessoas. É claro que falta muito mais, né? E assim, se alguém sentir também de ajudar, a cooperativa Fênix está disposta a continuar confeccionando máscara para estar ajudando também. Só que não dá para a gente fazer tudo sozinho, né? Então, se a gente continuar nos ajudando aí, dá para a gente fazer. As donas de casa são voluntárias algumas e nós estamos dispostos a estar ajudando. Espero que logo a gente possa estar doando mais algumas peças para estar ajudando. Porque tendo em vista que isso daqui, hoje, é um produto, né? Vamos dizer assim, que é de extrema necessidade. Assim como a cesta básica, como o produto para higiene pessoal. A máscara, ela é a única proteção que nós podemos ter, né? Que antes, eu posso até dizer quanto catadora, que muitas vezes a gente não valorizava. Porque achava que era bobagem, né? Mas hoje, a gente vendo aí a necessidade, vendo a situação que se encontra, a máscara tem sido a proteção, né? Porque não temos remédio, não temos cura ainda para esse vírus. Então, a gente está disposto a estar ajudando. Então, eu espero que cada um que receba essa máscara seja brindada, brindada pelo Senhor Jesus, que guarde a cada um de nós.